O Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal abriram contas para receber depósitos para quem quer ajudar os desabrigados pelas enchentes no Acre. Segundo a Defesa Civil do Estado, mais de 124 mil pessoas tinham sido afetadas pelas cheias dos rios no Acre. Os municípios mais atingidos são Assis Brasil, Brasileia, Chapuri, Porto Acre, Rio Branco, Santa Rosa, Manuel Urbano, Sena Madureira e Cruzeiro do Sul.